Finalmente chegou o nosso dia, o dia que Deus reservou para nós. E por quantas coisas passamos para chegar até aqui? Hoje, depois de tantas coisas que passamos, aprendemos que os planos de Deus são sempre melhores e maiores que os nossos. Foi difícil, porque foi em junho, foi no auge da pandemia. Jogar um ano para frente foi o que mais pegou. Eu sempre pedia nas minhas orações que um dia você me olhasse diferente. E depois de oito anos sem nos falar, nos reencontramos e senti tudo aquilo novamente que eu senti há oito anos atrás. O coração disparava e eu ficava vermelha. E olha só, depois de tanto tempo pedindo para Nossa Senhora, ela ouviu minhas orações. E hoje estou aqui sentindo o mesmo, coração acelerado e toda vermelha. E hoje estou aqui. E hoje estou aqui. Sou grata a Deus por ter colocado em minha vida uma esposa tão linda, com um sorriso encantador, que cuida de mim e dela por nós. Sou grata a Ele por ter você em minha vida. E saiba que eu te amei, te amo e vou te amar para sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí